Pessoas que trabalham, é o caso na maioria, e que ganham um salário que é perfeitamente normal em Portugal, infelizmente, não conseguem encontrar uma casa e isto depois vai-se multiplicando. São as pessoas mais velhas que têm pensões mais baixas e que já não têm a hipótese de encontrar uma casa, que já nem sequer deviam... Uma pessoa com 60 ou 70 anos é essa pessoa que não devia ser pedido nesse esforço, que andasse à procura de uma casa. Porque não se diz a ninguém, com 60 ou 70 anos, que viveu a vida inteira numa casa, que vai ter que sair. É uma crueldade. Eu sinto revolta, porque a maior revolta é de pessoas que trabalham e não conseguem ganhar. E é aquela ideia de que trabalho e trabalho e trabalho e não chego lá. E nós pensamos, o que é o lá? Qual é o pico da montanha onde esta pessoa quer chegar? É ter uma casa para viver. E isto significa... A dimensão do que isto significa, o que é que isto diz sobre o nosso país? É um retrato tão feio sobre o que é que falhou aqui, porque as pessoas que trabalham não conseguem ter uma casa. E isto está a tirar gente para a pobreza. E cada vez... Vai emergindo, vai emergindo. É uma realidade cada vez que está lá. E é uma sentença. Nós acabámos por dividir uma sociedade entre quem, por sorte ou por herança, conseguiu ter uma propriedade. E essas pessoas, a diferença entre a vida dessas pessoas e quem não tem essa propriedade, tornou-se abissal. É quase como se estivessem condenadas à pobreza, ou a ter que sair para o outro lado, ou viver num carro, ou viver sempre numa casa que não está adequada às suas possibilidades. E outras não. E nós não podemos, as pessoas não podem ter casa a maior segurança da vida. Sim, Juliana, mas também terá consciência que muito daquilo que deve ser a voz na rua é que aquilo que pedimos à classe política para nos orientar e tirar dessas diferenças tão grandes e da realidade que estamos a viver, as pessoas estão muito cansadas de não ter soluções. E acho que há uma grande desilusão. A questão é que o problema da habitação se transformou também num problema das regras do mercado e transformou-se numa forma de enriquecimento muito fácil que passou todos os padrões do razoável. Todos os padrões do razoável. E, portanto, não há nenhuma solução para a habitação sem haver alguns limites. Limites às rendas, limites aos preços, limites aos turismos, limites aos hotéis, aos alojamentos locais. Não há forma de deixar a ganância descontrolada ganhar tanto com a habitação e, ao mesmo tempo, garantir um direito básico. E chega um momento em que os políticos, porque são decisores, têm que fazer escolhas difíceis. Estamos a chegar lá outra vez. E fazer escolhas difíceis é dizer, eu tenho coragem de dizer que há um excesso de turismo, de hotéis, de alojamento local, que há um excesso de ganância no imobiliário e que, para dar casa às pessoas, é preciso controlar esse excesso. E sei que essas medidas são difíceis. Mas porquê é que são sempre as pessoas, quando têm em casa, a levar com as medidas difíceis e depois quem fala em nome da habitação na televisão são sempre os agentes imobiliários e os representantes dos proprietários e dos senhorios?